A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Caríssimo irmão, caríssima irmã Com certa frequência eu escuto expressões semelhantes a que se segue O senhor não acha que a religião é boa para controlar as pessoas? Penso que não A religião não foi feita para controlar A religião, a religião cristã O seguimento de Jesus foi feito para ampliar os horizontes Para fazer cada um de nós ser feliz Agir e ir para a frente e para o alto Só que o seguimento do evangelho Pode na cabeça de algumas pessoas Parecer ser um peso E às vezes a pessoa fica só aqui, na cabeça Quando o seguimento de Jesus começa no coração Ir atrás dele Assumir os seus critérios Quando ele diz Vinde a mim Todos vós que estáis cansados e fatigados Eu vos darei descanso Tem que experimentar primeiro no coração Depois a sua inteligência vai perceber Que fez a coisa mais Lógica, inteligente, sensata possível Na vida de uma pessoa humana E você verá que Amar a Deus e ao próximo Cumprir os mandamentos Seguir a orientação da igreja É a coisa mais suave E mais leve que você pode fazer na vida Porque é o caminho da felicidade É o caminho da alegria É a palavra de vida eterna É a palavra de vida E aí E aí